Epa, Coca-Cola, 2 litros e meio, 7 reais, é R$ 6,99, né? Eu vou levar logo, olha só que legal, eu vou levar logo, olha só, eu vou levar logo 50 litros desse aqui. Epa, quem que tá aqui, está aqui, né? O senhor, o senhor Augusto, tudo bem, senhor? Tudo bom. O senhor tem uma novidade pra quinta-feira? Tem, tem, tem grandes promoções aí, ó. Quinta-feira? É. O senhor está aqui de conversa fiada, jogando papo fora, quem é esse, senhor? É o Pedro Queiroz. Pedro Queiroz, tu de Bia Pina, reconheci, tudo bem, senhor? Tudo bem, hein? O que o senhor tá achando aqui na nova casa do senhor Augusto? Excelente, ótimo, bom para se comprar, bom para se economizar. Tia Augusto, desceu a serra, desceu o preço. Epa, grande amizade, né, entre vocês dois, parabéns, hein? Ele que teve pra você, registrando tudo, Pedro Queiroz, não é isso? Seu Augusto, epa! Eu tô aqui com eles, aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês.